Dos 19 até os 23, eu consegui ter essa experiência aí nessas três agências. Hoje, especificamente, eu não estou mais em agência de publicidade. Eu acho que é um modelo de negócio que está para falir. Conversando com o Denner, que é da V4 Company, ele tem um modelo de marketing digital agora, que eu acho que é o futuro. Então, ele dá a palestra dele explicando certinho eu não vou detalhar exatamente como é o modelo de negócio dele, mas a agência está fadada agora a não existir mais. Então, eu saí, eu estou agora no The Compass, que é uma das empresas do Breno, que é um portal de notícias, com uma linguagem mais jovem. Lá, eu sou estrategista de marketing, com foco em performance, growth hacking, e é isso. Peraí, você falou esse lance da agência, eu fiquei curioso. Por que que, na sua opinião, as agências estão fadadas a falir? Qual que é o erro nesse modelo? Então, na verdade, assim, em conversa com o Denner, eu entendi que as agências de publicidade, elas têm um modelo que é no sentido assim, ah, o cliente entra, ele tem um tempo de vida, a agência vai lá, faz todas as campanhas para ele, faz Facebook, faz Google, o cliente tem acesso a tudo. E aí, no momento de vida, que é o momento que ele está ali na casa, na agência, ele vai entender, ele vai pegar as campanhas, ele vai, muitas vezes, ele, por ser uma empresa menor, ele, a própria pessoa, o dono dessa empresa, acaba fazendo muitas coisas. E para economizar, às vezes, eles olham ali e conseguem tocar sozinho as campanhas que a agência cria, e depois de determinado tempo, ele consegue tocar sozinho. Então, acaba muito que o cliente entra só para fazer a base ali, e depois ele sai e toca sozinho. E as empresas grandes, elas entram na agência, porque elas precisam realmente de equipe para cuidar, só que ela entende que uma agência acaba sendo muito cara e ela não atende com qualidade o serviço que eles precisam. Então, eles acabam sempre internalizando a equipe de marketing digital nas empresas, quando tem um porte maior. Então, com isso, tem um churn muito alto. O cliente entra na casa e em dois, três meses está saindo. Então, isso daí tem de acabar, porque... Uma, porque o marketing digital dá muito forte hoje, então é meio que obrigação você ter. Então, se você é uma empresa que tem porte já, o capital, você vai ter interno isso, e se você é uma empresa pequena, você basicamente precisa economizar. Então, você vai estudar e vai fazer sozinho. É mais ou menos isso. E como que seria esse modelo novo que você comentou? O modelo novo é a V4 Company, ele é uma consultoria de marketing digital. A empresa do Denner, ele criou, eu não sei quanto tempo já tem a empresa, eu sei que ela já é gigantesca aqui no Brasil, ele tem várias franquias, funciona da seguinte forma. Ele tem várias franquias, com vários especialistas na área, eles prestam uma consultoria, que é basicamente isso que as pessoas precisam. Empresa menor, para aprender, tocar sozinho, ele vai estudar pela internet, só que ele precisa de um mentor. Então, é basicamente isso o trabalho que eles fazem. Eles dão consultoria para a pessoa, tocar sozinha lá o marketing digital dela, ou até mesmo quando é cliente grande, eles ajudam a criar estratégia para a pessoa tocar. Então, se eles têm uma empresa, sei lá, grande e tem uma equipe interna de marketing digital, mas você está precisando de um olhar 360, aí vai lá, contrata a V4 Company, e eles dão uma consultoria, monta a estratégia e você toca sozinho. Entendi. Eu conheço um amigo que trabalha na V4, ele fica falando que principalmente por lá, o pessoal já está com um pensamento completamente diferente, até quando às vezes o povo fala, vou abrir uma agência e tal, para a gestão de tráfego de negócios locais, que é uma coisa que querendo ou não, foi uma febre no Brasil ano passado. E eu lembro que ele criticou bastante, tipo assim, pode funcionar? Pode, gestão de tráfego é bom? Pode, mas vai chegar um momento que isso vai ser meio que, vai mudar tudo. Eu não entendia nada agora, agora me explica um pouco. É, está bem complicado, porque assim, ainda existem bastante agências, né, nesse modelo antigo, que na verdade, assim, ainda ganha muito dinheiro, ainda vai ganhar muito dinheiro, só que tem um prazo, sabe? Porque assim, o marketing digital está sendo obrigação, então ou você sabe, ou você tem interno na sua empresa, ou é isso? Porque a agência, coisa também que a gente chama de pastelaria, vamos dizer assim. Porque lá a gente costuma sempre ter, para a agência se bancar, ela precisa ter vários clientes que, em um único time. Então, vamos dizer assim, se uma empresa grande consegue ter um time de marketing digital interno, ele vai ter, vamos dizer, umas cinco pessoas, né, no mínimo, para cuidar do marketing interno da empresa. Agora, na agência, não. Você tem um squad com cinco pessoas que cuida de vinte clientes ao mesmo tempo. Então, pensa, não tem qualidade nesse serviço. Tipo, a entrega é muito, vamos dizer, pastelaria, porque acaba entregando de qualquer jeito, muitas vezes. Essa é a palavra. Essa é o contexto, né, a definição. Aqui, por exemplo, você falou que o principal problema é que os clientes aprendem por si só, e depois abandonam a agência. Só que a entrada de novos clientes não pode acabar compensando isso, porque, na verdade, você tem como se fosse um LTV baixo, mas se você tem uma entrada alta, isso pode acabar compensando, não pode? Então, sim e não. Porque, assim, para compensar, quando um cliente entra na agência, tem muito esforço, né? Então, quando um cliente está entrando na agência, você requer um esforço muito maior da equipe, e muitas vezes, para se pagar, para agências menores que não têm, sei lá, um comercial que vai atrás desses clientes, eles precisam investir em tráfego pago, no sentido, assim, eles precisam criar campanhas em Facebook, Google, e aí, somando tudo, tanto a equipe, quanto o marketing de anúncio, estrutura, enfim, todos os custos, muitas vezes, para o cliente dar lucro, demora três meses, só para se pagar os custos, sabe? Porque é muito alto, no sentido, assim, a aquisição desses clientes é caro. Então, pode ser, pode ser que, se você tem uma entrada maior de clientes, sim, compense, mas se você não tem, acaba que o seu nível de, churn não se paga, pelo tempo que o cliente fica na casa. O CAC é muito alto também, entendi. Entendi, eu acho também. É um pouco complexo nessa parte, mas, a ideia principal é que, a forma como a agência hoje presta serviço, ela precisa mudar, porque, o jeito que está, não é, não se sustenta. então, é basicamente isso, ela teria que mudar o modelo de negócio dela, para ela se sustentar, e, tipo, isso ainda funcionar daqui, sei lá, dez anos. E aí, é um pouco mais,